O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo julgou como inválido o termo de ajuste de conduta que proibia a distribuição das sacolas plásticas nos supermercados e hipermercados de todo o Estado. Com isso, os estabelecimentos terão que voltar a distribuir as embalagens gratuitas. O TAC foi firmado entre o MP, o PROCON e a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, e passou a valer em abril deste ano. No fim da tarde, por meio de nota, a APAS informou que aguarda a intimação do Ministério Público para apresentar uma forma de proteção ao consumidor. Disse ainda que a ação de substituir as sacolas plásticas descartáveis por reutilizáveis é resultado de um movimento mundial em prol do desenvolvimento sustentável da humanidade. A Receita Federal realiza no próximo dia 29 mais um leilão de bens aprendidos. São diversos objetos que vão desde bicicletas até Lamborghinis. Aqui existem dezenas de motivos para não perder a hora. As joias não brilham, mas só na fotografia. Uma estratégia de segurança para evitar a exposição. Equipamentos eletrônicos são de perder a conta. Filmadoras, computadores portáteis, celulares inteligentes. Um prato cheio para os amantes da tecnologia. Todos os produtos serão leiloados no próximo dia 29. Esses produtos foram apreendidos, muitas por importação irregular, e foram apreendidos no período de 2006 a 2010. Central no país sem o pagamento dos impostos devidos e sem fazer a transação aduaneira correta. Bicicletas movidas à eletricidade também estão no acervo. E quem adora velocidade em duas ou quatro rodas sonha em ter uma destas na garagem. Ao todo, os 100 lotes estão expostos na sede da Receita Federal em Taubaté. A principal vantagem de participar de um leilão é o preço. Os produtos podem ser arrematados até 60% mais em conta em relação ao que é cobrado tradicionalmente pelo mercado. Esta Lamborghini aqui, por exemplo, está avaliada em cerca de um milhão de reais. Sabe qual o valor do lance inicial? 170 mil, uma pechincha, para quem pode pagar. É importante saber que os carrões importados ou qualquer outro produto não tem garantia. E o imposto também é cobrado na hora da compra. Ela vai fazer o seu lance e vai arrematar o produto. O valor do produto arrematado já está em cruz do ICM. Ele deve fazer o pagamento integral do valor em qualquer agência bancária, no mesmo dia do leilão. No último leilão, realizado em novembro do ano passado, a Receita Federal arrecadou 961 mil reais. Desta vez, os lances devem chegar a 1 milhão e 200 mil. Os produtos ficam em exposição até o dia 27 de junho. O leilão será realizado no dia 29, no SEDES de Taubaté. Os interessados em ver de perto os objetos podem ir até o depósito da Receita, que fica na rua Doutor Hernani Monteiro Portela, 300, no bairro Independência. Atenção para o horário de visitação. É das nove às onze da manhã e das duas às cinco da tarde. Mais informações no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Confira agora o que foi destaque no Bande Cidade desta quarta-feira. Caçapava deve concluir até o fim de julho o projeto de instalação de câmeras de monitoramento no município. A intenção é seguir o modelo implantado em São José dos Campos, que há dez anos utiliza o sistema no combate à criminalidade. A estação mais fria do ano deve ter temperaturas mais elevadas e chuvas mais intensas. E se a previsão dos meteorologistas se confirmar, os turistas que pretendem ir a Campos do Jordão devem se dar bem. Os descontos na rede hoteleira podem chegar a 40%. A Receita Federal realiza no próximo dia 29 mais um leilão de bens apreendidos. São 100 lotes de produtos que já estão expostos para visitação. Entre os objetos a serem leiloados, bicicletas e Lamborghinis. O Bande Cidade termina agora. Reveja nossas reportagens no site da TV Bande Vale. Seja um dos nossos seguidores pelo Twitter. Participe do canal de Voz Ligue Bande com sugestões de reportagens e também das promoções. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Bande. Outras notícias da região a qualquer momento ou no Acontece Regional amanhã, a partir das sete e meia da manhã, com a Lilian de Paulo. Obrigado pela audiência, uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri